Chocorre, 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 me ajuda! Me bateu em Tata, desgraçado pra eu dar um soco na cara! O que foi que aconteceu, Tata? O meu urso ficou perdalente, mas eu não sei como pegar! Esse é o urso, é o urso dela, bimbo! A gente vai te salvar, mas você vai subir na escada! É você que sobe, eu só seguro, que eu não vou ver nada! E se saque, Tata, eu que vou segurar, porque eu sou mais forte! É forte, mas é feio! Você vai querer que o monstro segure, e esse que o príncipe segura, pai! Sai daí que eu que vou segurar! Sai pra lá! Não vem pra cá não! Tata, pode subir que eu tô aqui e vou segurar! Você não vai deixar eu segurar não? Não! Não vai deixar não? Não! Homem de ferro, ativa! Ele é homem de ferro! É isso mesmo! Homem de ferro mau! Eita, já que você é o homem de ferro, você vai voar pra pegar meu urinho, né? Não vou segurar que nada! Vou segurar pra você subir! Suba que eu não vou olhar não! Suba! Segure direito então! Eu sou homem de ferro! Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei! 5... 4... 3... 2... 1... Eu peguei a Martins! Petei a sua cabeça de pião! Pico de novo! Eu vou te dar um bocado de pau! Não me bata não, pipa! Toda hora você me bate! Bato mesmo! Você é descarado! Você não é maluco de me bater, seu otário! Por que eu não sou maluco de bater? Você sabe quem é meu pai? Quem é seu pai? Meu pai é ladrão! Meu pai é ladrão mais perigoso que tem aqui nessa baixada da UBS aqui, seu otário! Ei, pai é o xipi! Foi meu pai que roubou as galinhas de Dona Chica lá embaixo, seu otário! Ele é bravo! Ele é ladrão e ladrão! Miserável não é miserável, seu otário! Outra coisa! Você sabe quem foi que roubou as roupas do varal de seu Chiquinho, seu otário? Quem foi? Foi meu pai! Ela não é miserável, seu otário! Ele é miserável! E naquele dia? E naquele dia que deu a queda de energia e de luz de todo mundo aqui na baixada? Você sabe quem foi que roubou os fios, seu otário? Quem foi? Quem roubou foi meu pai! Eita! Meu pai é miserável! Seu pai é ladrão! É! Me bata agora! Você sabe quem é meu pai? Não! Quem é seu pai? Meu pai é policial! E o seu pai? É ladrão, não é? Não, não! Na verdade eu sou órfão! Plantinha querida, você é minha filha, eu tô bom! Negueba, seu carente, adivinha quem está apaixonado? Quem é você? Quem? Não é você, seu solitário da miséria! Eu tô apaixonado! E muito apaixonado, negueba! Você não sabe o que é isso, meu filho! Eu queria estar apaixonado também! Apaixonado também! Você tem que crescer pra sentir esse coração bater forte! Eu tô tão carente que o churrasqueiro chega pra mim e pergunta, coração! E aí? Eu respondo, oi amor! Fuleiro, fuleiro! Eu tô tão carente e saiba que eu passo o troche pra mim mesmo só pra ter a sensação que alguém me ligou! Tá vontade de chorar é muito triste! É porque você não sabe o que eu sinto no coração não, negueba! Porque é uma mulher madura! É uma mulher experiente! É uma mulher bem mais velha que eu! Ela tem trinta e cinco anos, negueba! Trinta e cinco anos! O que é que tem isso? Tem idade pra ser sua mãe, seu otário! Pois é, negueba! É a sua mãe! Eita porra! Aqui nessa cidade, negueba, não tem um pivete forte! Um pivete miserável! Hoje mesmo é tudo fraco! Chegou agora, ó! O mais forte da cidade! Fortemente abadido! Você pode até ser forte, mas você não é mais forte do que minha venda mágica! Todo mundo que bota essa venda aqui, cai na hora, pivete! Isso é maluquice! Não existe esse negócio de venda mágica! Isso é doido! O negueba aqui, ó! Botou a venda aqui, ó! Quando eu botei a venda nele, ele caiu na hora, meu filho! Caiu! Ele caiu porque ele é seco! Olha aqui! O negueba é tão seco que ele toma banho assim, ó! De braço aberto! Se fechar, ele desce pelo rato! Você é engraçadinho! Eu duvido então você colocar! Então bota em mim! Bota em mim! Oxe, então vem aqui! Bota em mim! Eu tô falando da venda! Dá a venda, dá a venda! Venha, venha! Que você vai cair agora! Eu quero ver! Você vai cair agora! Aonde? Agora sim eu botei! Eu tô de pé ainda! Calma que agora falta a palavrinha mágica! E qual é a palavra mágica? Madeira! Pegou errado, velho! Nem acertou, velho! O cara queima a roupa, velho! Vou dar coração a todo mundo que comentar hashtag tempos de infância! overhead! Ais essa não é a roupa! E rilha! Ais essa não é a roupa! Ação, velho! Ação, velho! Ação, velho!